Oi gente, bem-vindos ao meu canal, sou a Daisy Costa, direto aqui da Mega Artesanal do estande da CISG Vou mostrar pra vocês todas as novidades de máquina de costura Vamos ver? Música 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 Estou aqui na Máquina Red Industrial Eletrônica, modelo 141G Ela é uma máquina que tem lubrificação automática, motor silencioso, que não fica trabalhando todo o tempo que ela está ligada, só quando pisa Aqui a gente tem algumas funções eletrônicas, olha, então aqui a gente tem o controle de velocidade O grande medo das pessoas que o que a gente tem mais o celular dentro de uma espéu de 1 em 1 em 2 em 1 em 1 em 2 em 2 em 3 em 3 em 3,5 em 1 em 1 em 3 em 2 em 3 em 3 em 1 em 3 em 1 em 1 em 3 em 2 em 3 em 3 em 3 em 3 em 2 em 1 em 3 em 1 em 2 em 1 em 3 em 1 em 3 em 1. a linha da agulha, mas eu tenho a opção de não deixar cortar, de puxar e cortar com a tesoura mesmo, tá? Então aqui é o controle da velocidade, posso deixá-la mais lenta ou mais larga, ou mais lenta ou mais veloz. O legal também nessa máquina é que a gente pode trabalhar, adaptar ela pra fazer quilting. Então numa máquina reta industrial, é possível ser adaptada pra fazer trabalhos de bordado, de textura, de todos os trabalhos. Eu vou testar como que eu... Tem tempo que eu já costuro em máquina industrial, gente, será que eu ainda sei? Vamos ver. Vou testar aqui. Olha que delícia, gente. Ah, eu ainda sei, viu? Deixa eu pegar mais um aqui. Vamos ver a minha condução. Opa! E como ela é uma máquina eletrônica, gente, ela economiza até 70% de energia, então nem aquele motor que fica girando direto o tempo todo que ela tá ligada. É só que você pisa mesmo no pedal e é de acordo com também a potência que você pisa. Se você pisa devagarzinho, ele vai devagarzinho, vai aquela potência toda, né? E também ela é lubrificação automática, dá pra ver aqui em cima. A gente pisa aqui em cima, o óleo já bate aqui. Fora o design dela que é maravilhoso, né, gente? Gente, eu tô aqui com a Monde, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa máquina aqui. Ela tem 100 pontos, né? O que que ela tem, ó? Ela tem o IDT. O IDT é esse recurso aqui que auxilia muito no transporte das costuras. Ela tanto transporta o tecido da parte de cima, como a de baixo. O que eu vejo assim, olha, tecidos grossos, lanta acrílica, são tecidos com listras, a gente consegue unir todas as listras porque se caminham juntos os tecidos, né? Ela tem start-stop, tanto você vai trabalhar no pedal, né, sem pedal. Alto volts, que é muito bom, né? Com alto volts você pode colocar tanto 110, 120, não precisa ficar mudando aquela chavinha, né? E ela é uma máquina mais voltada pra qual segmento da costura? Patchwork, costura de roupas? Não, em geral. Geral? Em geral, costura criativa, patchwork... Não, em geral. É uma máquina eletrônica? É uma máquina eletrônica. Tecnologia alemã, da FAP, trazida por cima, do Brasil. Qual a velocidade dela? Essa tem embalição de 800 pontos por minuto. Música Foi feito todo nessa máquina aqui, esse vestido de noiva, especialmente pra mega artesanal, né? Pega artesanal. Olha lá os detalhes. E o aplique dela foi feito também aonde? Na função de quiltar da máquina. Aqui foi utilizado o fio de nylon na agulha e a agulha normal na bobina, né? Pra poder quiltar sobre o aplique, né? Música 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 Música